Olá, pessoal! Vamos bater um papo agora sobre como será o terceiro bimestre do Programa Semente no segundo ano do Ensino Fundamental. No nosso primeiro livro, que continha as seis primeiras aulas do curso, a preocupação mais evidente era com o autoconhecimento e o autocontrole. Ou seja, primeiro as crianças aprendiam a reconhecer as emoções básicas clássicas e depois elas avaliavam como regular essas emoções. Ou seja, elas deveriam avaliar se aquilo que elas estavam sentindo está mais ou menos coerente com aquilo que elas estão vivendo. Pois bem, agora, em nosso segundo livro, a gente muda um pouquinho a perspectiva. A gente deixa de ter foco no eu, no indivíduo, para ter foco no outro. É por esse motivo que neste segundo livro nós vamos dar uma atenção especial à empatia. Essa palavra tem uma etimologia interessante. Pathos, em grego, significa paixão. Em é o movimento de jogar para dentro. O que significa dizer que ser empático é ter a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, de pensar o que o outro está pensando. Muitas vezes pode ocorrer, então, uma confusão entre os termos simpatia e empatia. É bem verdade que esses termos têm, sim, a mesma origem. Mas ser simpático significa, simplesmente, colocar-se ao lado do outro. Ser empático é mais do que isso. É efetivamente colocar o sentimento e o pensamento do outro para dentro da gente. E por que isso é importante? Porque nós sabemos que atitudes de empatia fortalecem as relações sociais, estabelecem vínculos afetivos mais sólidos. E o mais legal, isso pode ser aprendido, ensinado, estimulado. Assim, a gente começa o nosso segundo semestre com uma atividade sobre duas emoções agradáveis. O amor e a amizade. E nós vamos mostrar que esses sentimentos, eles enchem o nosso balde da felicidade. Esse balde é um balde invisível, que todos nós temos. E a nossa intenção é concretizar para as crianças a ideia de que determinadas atitudes podem aumentar o nosso bem-estar e outras atitudes podem diminuir o nosso bem-estar. Para isso, nós criamos essa alegoria. Certas emoções enchem o balde da felicidade, outras emoções esvaziam. Está muito claro que o amor e a amizade estão no grupo daquelas emoções que enchem o balde da felicidade. Na aula 7, então, você pode ajudar o seu filho, a sua filha, encontrando com ele, com ela, uma imagem que transmita essa felicidade no meio da relação familiar. É muito importante que as crianças colem essa foto no material, porque ela vai ser o ponto de partida para uma atividade que a professora, que o professor vai fazer em sala de aula. A segunda atividade para casa deste sétimo bloco de aulas também exige a participação da família. As crianças, então, devem conversar com o pai, com a mãe, com tios, com avós, com irmãos, e devem fazer uma lista daquelas coisas que eles gostam de fazer juntos. Isso deve ser, então, representado no material do programa Semente, por meio de um texto e por meio de um desenho. A oitava aula do programa Semente do segundo ano tem um título bastante explícito. Agradecer. Aliás, a gente começa a aula com as duas palavrinhas mágicas do agradecimento. Obrigado e obrigada. Aliás, é até legal a gente pensar de onde vêm essas palavras. Quando eu digo obrigado ou obrigada em português, é como se eu falasse a outra pessoa. Você me fez uma gentileza e agora eu estou obrigado a lhe retribuir. Eu estou obrigado a você. É por esse motivo que uma mulher diria, eu estou obrigada a você. Note que esse termo, obrigado, estabelece, portanto, uma relação de reciprocidade. É como se houvesse um reconhecimento de que atitudes de gentileza geram outras atitudes de gentileza. Se existe algo pelo que é muito comum as crianças agradecerem, é justamente pela família. É por esse motivo que, mais uma vez, você pode ajudar o seu filho, a sua filha, num dever de casa. Porque a gente vai pedir pra criança colocar uma foto de quando ela era pequena. É uma forma de gratidão pela família que ela possui. Essa foto, então, deve ser colada no livro da criança. A segunda atividade pra casa deste oitavo bloco é a criança escrever três pequenos bilhetes de gratidão. Ela deve escolher três pessoas e agradecer por alguma coisa que essas pessoas fizeram a ela. Se essas pessoas forem membros da família, ela pode entregar esses bilhetes assim que encontrar essas pessoas. Se for, por exemplo, alguém da escola, a criança pode levar esses bilhetes pra depois entregar a essas pessoas. Encerrando este terceiro bimestre, nós temos uma aula sobre saber ouvir. Nós compreendemos o mundo a partir dos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Nesta aula, nós daremos uma atenção especial à audição. Assim, na primeira atividade pra casa, a criança deve ir para algum cômodo da sua residência em que haja um pouco mais de silêncio. E ela deve ficar um tempo lá, concentrada, ouvindo aquilo que normalmente ela não ouviria. Depois, ela registra isso no livro do programa Semente. Pra encerrar, a gente tem uma atividade sobre as vozes dos animais. Aquelas onomatopeias que a gente usa pra representar o miado de um gato, o rugido de um leão, o latido de um cachorro. As crianças devem escolher quatro animais, desenhar esses animais e representar os sons feitos por esses animais. Tudo isso é uma maneira de a gente estimular o foco, a concentração, a atenção por meio da audição. É isso. Esses são os assuntos com os quais a gente vai trabalhar com as crianças no terceiro semestre do segundo ano do ensino fundamental do programa Semente.